Rapaziada, beleza? Galera, quase aconteceu aqui um... Quase aconteceu aqui um... Uma coisa muito ruim, né? Vamos dizer assim, né? Galera, é o seguinte, eu tava aqui gravando aqui os episódios aqui do... Reformando o nosso Mega Drive Nemesis, né? E vocês acreditam que eu perdi todos os episódios que eu gravei, né? Todo o processo, desde abrir, lavar, consertar, tudo! Por algum motivo, meu cartão de memória corrompeu, né? E eu perdi tudo! Eu só não perdi tudo por um detalhe, galera! Vou mostrar pra vocês aqui, eu tenho aqui o Google, né? Que é o Google Fotos, que ele... Ele tá como automático no meu computador, no meu celular! Então, toda foto que eu tiro, o vídeo que eu gravo no meu celular, vai diretamente lá pro Google Fotos, né? E automaticamente faz a sincronia! Como eu tô em casa, né? Por exemplo, eu tô na rua, pá, tiro uma foto, beleza! Quando eu chego em casa, ligo no Wi-Fi, ele já descarrega todos os vídeos já, foto tudo diretamente pro Google! Pro Google Fotos, né? E é meu backup! Mano, isso salvou... Salvou meus vídeos, velho! Vocês acreditam nisso? Por quê? Porque o cartão... O cartão corrompeu tudo! Tudo! Todos os concertos que eu fiz, ó! Tudo! Ele corrompeu! São muitos, muitos gigas aí, horas e horas fazendo... Fazendo reparo pra depois editar e postar pra vocês! Então, quer dizer, o Google acabou me salvando aí, mano! De perder os meus queridos... Minhas queridas horas aí, né? Não que eu perdi as horas fazendo, né? Eu fiz tudo! Mas eu não ia poder mostrar pra vocês! Ia ficar apenas... Né? Apenas na conversa, né? Mas aí, todas as modificações, ó! Pode ver, ó! Lavando a parede, ó! Tudo! 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 Cara, ele salvou a minha pele, velho! E ele fez aqui o download automaticamente sem eu... Sem eu pedir! Tá vendo? Eu já deixei pra sintonizar automaticamente! Nossa, velho! Salvou a minha pele, mano! Ainda bem! Essas são o Google... O Google Fotos, galera! Aqui, ó! O Google Fotos! Eu não perdi meus vídeos, né? Então, fica a dica aí pra vocês aí que gostam de tirar foto, né? E... Filmar de uma certa forma aí, tirar fotos aí... Tá com medo de perder? Faz que nem eu, cara! Porque o telefone pode dar! Pode corromper! Né? Os arquivos podem ser corrompidos! De alguma forma! Ou você pode, de repente... Porra! Sei lá, mano! Perder o telefone! Sei lá! De alguma forma! Ser roubado! Vai saber, né, mano! Fica a dica aí, galera! Poxa! Agora eu vou fazer até o download! Imagina só! Eu abri aqui a pasta! Pode ver que aqui tem todos os projetos, ó! Todos os Master System, né? Deixa eu abrir pra vocês aqui! O Master System! Tem... Tem aqui, ó! O PS... O PS2 via USB, né? Até escrevi errado aqui, porque eu escrevi na pressa! Tem falando de algumas coisas! Quando eu fui procurar, cadê o meu vídeo? Cadê os meus vídeos que eu fiz? Tomei um susto do caramba, velho! Você tá entendendo? Então fica a dica pra vocês aí, ó! Pra não acontecer esse... Esse detalhe salvou minha vida, mano! O Google salvou minha vida, mano! Na moral! Olha o tanto de tempo, mãe! Olha o tanto de tempo que eu perdi gravando! Tô no todo cuidado de poder gravar bonitinho! Explicando! Né? Por exemplo, aqui, ó! 9 segundos! Ó! 9 segundos! Aqui, 22 minutos! Sempre atualizando aí do Mega Drive! Aqui foram 7 minutos, ó! 44 segundos! 1 minuto e pouco! Quer dizer, tudo isso... Aqui, 6 minutos, ó! 6 minutos! Tudo isso seria pra explicar 1 minuto, 20... É... 2 minutos, 7 minutos aí! Mano! Se não fosse isso, velho! Eu nem sei o que ia fazer, mano! Meu Deus do céu! Valeu, galera! Fica a dica aí! O nome do aplicativo é Google Photos! Você instala no seu celular aí! Bota pra sintonizar automaticamente, certo? Nossa, que salvou! Salvou um monte de vídeos aí do canal, cara! Belezinha? Forte abraço a todos! Valeu! Até o próximo vídeo! Fui! Fui!